Música Galerinha, só pra não rolar a chuveira Eu tava dando aula na Física B ainda Primeira aulinha, né, no 3A E eu citei pra eles algo que eu não citei aqui Aliás, esqueci de citar aquela porcaria O esquema é o seguinte Quando eu tava falando de eclipse Corrigindo a tarefa, falando de eclipse solar e lunar Eu lembrei de um programinha Grátis Pra iPhone e pra Android Que é o Google Sky Map Tanto pra iPhone quanto pra Android Tu baixa ele de graça E é um programa espantoso Porque ele te mostra o céu noturno Dependendo pra onde o teu celular tá virado Com o GPS, ele vê onde é que tá o celular E faz o céu noturno atrás Então, no celular, dando o nome das estrelas e das constelações Então, assim, tu pega lá Ah, o Cruzeiro do Sul Será que é o Cruzeiro do Sul? Tu pega o celular, aponta lá Ah, realmente, o Cruzeiro do Sul Ah, onde é que será que Vênus tá agora? Tu vai procurando, tu acha Vênus Tu acha onde é que tá o Sol, né? Se for de noite, por exemplo O Sol tá pra lá Tu pega o celular, aponta pra lá O Sol vai tá lá É um tesão de ver o negócio funcionando Quando eu baixei, eu achei o seguinte Ah, isso não deve funcionar E fui fazer o teste no Monarch Numa noite estrelada É espantoso o que esses engenheiros tão fazendo Então, ó Google ou SkyMap? Se alguém puder baixar, vale a pena Agora sim Agora vocês já estão na frente deles Fala, meu querido O que que é? Um grupo, né? Na verdade, é o seguinte, ó O cara que dá o peteleco final É o programador Porque o GPS já mostra Os celulares mais modernos O GPS não só diz A posição do celular na Terra Mas diz se o celular tá inclinado Tá na horizontal Na ação do celular é importante, certo? Pra cada mexiquinho que tá no celular Vai mudar a posição da tela Com as estrelas Então, no final das contas É o programador que pensa Pô, se eu pegar o sinal do GPS E pegar um banco de dados Que mostra o céu Se eu conectar algum outro Putz, vai dar pra ver o céu no celular O cara tem essa ideia Se o cara é um programador foda Ele fica uns dois, três dias Fazer uma programação Fez um programa E deu, cara Google postou Compra o programa Do cara Então o cara ganhou uma barba Esses dias eu vi o cara Aqui na televisão O cara que fez o Angry Birds O Unisão Dos vinte e poucos anos E faz o que atualmente? Fica viajando pelo mundo Nas feiras de informática Curtindo, né? O cara tá milionário Certo? Quem não tem Angry Birds A porra do Android O iPhone É todo mundo Que faz essa merda Então é O V, cara Às vezes é uma sacada Do sujeito Nesse caso, né? Eu digo engenheiro Porque o engenheiro fabricou Celular Fabricou GPS Escambau E o programador No final das contas Uniu a coisa desse programinha Que é o Marato, né? E esse é só um exemplo, cara Existem programas Hoje assustadores Tem um programa pro iPhone De remédio Que ridículo Tu bota um sintoma Ele te dá os remédios Pra aquele sintoma Ou tu bota um remédio Ele te diz os genéricos Efeitos colaterais A farmácia O grande que ela põe Aquele celular Tu tinha que estar lá E fiz tudo Eu guardo a droga Quando eu tive a minha gastrite Depois do médico ter falado tudo Eu fui na internet E eu Pô, tudo que o médico falou Tava mais escrito Não tô te dizendo Pra não ir no médico Tô te dizendo Que as informações já existem, né? Certo? É só o cara fuçar É isso aí Galera, vamos lá Antes de começar A conversar a tarefa Tinha uma tarefinha mini, né? Tinha uma tarefinha mini Da física e era Não tinha? Ou não cheguei a passar? Tinha Eu passei bem curtinha Porque a aula foi o lixo A aula, tu lembra? Deu o boleto no Odif Tinha boleto pra entregar, não é? Ferrou com a minha aula Aí eu só falei um pouquinho De algumas coisas Eu quero revisar Quero falar dessa parte Que é a parte mais importante Aí sim eu corrijo a tarefa No final da aula E te passo uma outra tarefinha Bem light Cuidado, hein? Temperatura, média, agitação Das moléculas de um corpo Ou átomos Se a temperatura aumenta O átomo vibra mais Inclusive ocupa mais espaço É por isso que os corpos dilatam Quando aumenta a temperatura Calor Energia térmica em movimento O calor está sempre indo De um local para outro local Indo da região de maior temperatura Para a região de menor temperatura Calor parado Não existe O senhor Estou com calor Tudo bem no teu dia a dia Do ponto de vista físico É um absurdo Certo? O calor não está dentro de ti Tá? E aquela sensação O que que é? Se tu for falar tecnicamente O teu corpo Ele está toda hora ligado Enquanto o calor entra ou sai do teu corpo Certo? Então se por exemplo Tu sai de um banho de mar Como a água está evaporando na tua pele O corpo percebe que está tendo uma retirada de calor Maior do que a que ele estava preparado Ele te faz tremer Para acrescentar um calorzinho a mais Né? Esfregando as fibras musculares Certo? Então tu vê O organismo está toda hora ligado nisso Se ele percebe que ficou abafado E está sobrando muito calor lá dentro Ele já joga uma película de suor Na tua pele Para o suor evaporar E diminuir a temperatura do corpo Né? Aliás Tu não é pecilotérmico Tu é homotérmico Ou seja A temperatura tem que estar 36.5 Senão As tuas enzimas já não funcionam muito bem Certo? Então tu vê O teu corpo é um computador É uma máquina de medir temperatura E verificar se está tudo ok Então se eu estiver com calor E eu tomar um banho gelado Depois eu vou passar mais calor aí Se tu estiver com calor E toma um banho gelado Naquele momento do banho Tu vai estar Te refrescando E te sentindo bem O teu organismo está pensando assim Caramba Está saindo um monte de calor agora Ele vai teoricamente bloquear A sudorese O suor Só que depois que tu saiu Do banho Ele pensa assim Peraí cara Estava resfriando um monte Agora já parou de resfriar Caramba Vai precisar continuar resfriando Estava bom Ele vai voltar a jogar suor na tua pele Para voltar a estar tendo A perda de calor Que tu tinha dentro do banheiro Certo? Então assim Não quer dizer que tu vai sentir Mais calor ou menos calor Mas sempre existe um atraso Não é instantânea essa regulagem Então é isso Tomou um banho super gelado Está secando Está suado de novo Porque ele estava considerando Que ia continuar daquele jeito Que estava ali no banheiro Então isso pode acontecer Mas não tem maiores impactos Para a saúde Não tem maiores impactos Para a saúde É isso que quando a gente está Com uma coisa muito gelada A gente tem a sensação de estar queimando Cara, na verdade O queimar A situação de estar queimando Eu acho que é só uma defesa do organismo Ou tem alguma coisa errada Afasta isso de mim Uma dor Uma situação desagradável Certo? Seria bem complexo o cara Tentar entender Por que aquela sensação De função do gelado E o que é aquela queimadura de gelo? Aquilo sim Quando a água congela A água tem uma dilatação anômala Lembra? Em vez de a água encolher Enquanto é esfriada Às vezes ela dilata Ou congelada Não é? Então tu imagina uma célula tua Que estava cheia de água Bem feliz Daqui a pouco tu botou a tua mão Em algo bem gelado A ponto de congelar a água Dentro da célula Quando essa água Dentro da célula estourar É Dilatava Estourar a célula E aí dá aquelas Aquelas feridinhas pretas São células escondidas Mortas naquela região Certo? E eu acho que a ardência O queimar, entre aspas É em função de um organismo Que está te avisando Afasta isso de limpo e vai dar mel Certo? Galerinha Olha só Temperatura foi Calor foi Quando eu falo energia térmica Estou falando da energia relacionada A Temperatura Dois copos Com 200 ml de água Um está a 100 graus O outro a 80 graus Quem é que tem mais energia térmica? O cara que está mais quente Exatamente Agora eu quero ver Piscina olímpica a 50 graus Copo d'água A 50 graus Quem é que tem a maior energia térmica? Copo Os dois não tem a mesma temperatura? Tem Só que energia térmica e temperatura Não são sinônimos Qual que demorou mais para esquentar? Porra Gastou uma grana para esquentar Piscina olímpica a 50 graus O copo foi Meio minuto ali no microondas Certo? Então tu vê Os corpos Para terem mesma energia térmica Não necessariamente Tem que ter a mesma temperatura Funda ou a mesma massa Certo? Então a gente tem que raciocinar Calmamente na hora de definir Quem tem mais ou menos energia térmica Não é só a massa Nem só a temperatura Que determina Mas sabemos que a energia térmica Está relacionada com temperatura A gente também Às vezes chama energia térmica De um corpo De energia interna Na maioria dos casos São sinônimos E quando falamos de energia térmica Energia interna Perdão Também estamos falando Da energia relacionada A temperatura Um corpo aumentou de temperatura O que aconteceu com a sua energia interna? Aumentou também Lógico Aumentou O que é equilíbrio térmico? É quando os corpos atingem A mesma Não é o mesmo calor Não é a mesma energia térmica É a mesma temperatura É a temperatura Que define equilíbrio térmico Entrar em equilíbrio térmico É atingir a mesma temperatura Os corpos têm a tendência Na natureza De atingir O equilíbrio térmico Um aluno poderia perguntar Sim, uma estrela Professor, no meio do vácuo No meio do nada Ela está na mesma temperatura Do ambiente em volta dela? Não, mas calma né cara Nesse caso está ocorrendo A geração de energia No interior da estrela É por isso que ela não entrou Em equilíbrio térmico ainda Mas um dia vai entrar Na hora que o combustível dela acabar E ela virar Uma estrela inerte Ela vai ficar Com a temperatura do ambiente Em volta dela Aliás, não se esqueçam né A estrela ela consome A própria massa Para liberar energia O sol Para quem não lembra 600 toneladas A cada segundo A cada segundo O teu sol Perde 600 toneladas 600 mil quilos É assustador né O sol é feito de que mesmo? De gás O sol é gás É o estado gasoso especial Que chega a brilhar Chamado de plasma Lembra? O sol é plasma E por que mesmo que Esse plasma Que é um gás Não se espalha Pelo espaço sideral? Isso, porque é massa Vai massa É isso aí Mas peraí Já que o sol É uma bola de gás E ele está perdendo 600 toneladas A cada segundo A atração gravitacional Está diminuindo Então essa bola de gás Está se expandindo Olha que loucura O sol perde massa E aumenta E daqui a 7,6 bilhões de anos Ele encostaria Onde hoje está o planeta Terra Certo? Então é matematicamente confirmado Que a raça humana Tem um limite De sobrevivência No planeta Terra E não é 7,6 bilhões de anos Não É muito antes Porque quando ele crescer Um pouquinho Já vai começar a esquentar As coisas aqui É por isso, gente Que a única maneira Da raça humana Sobreviver E viver mais E continuar Viva É estudando Não é rezando Se a gente só rezar Nós estamos fodidos Eu não estou te dizendo Uma parada De ir para igreja, cara Só estou te dizendo Que a única coisa Que pode salvar A raça humana É o conhecimento Técnico e científico O resto é bobagem A pessoa, mas Não, tudo bem Pode ir para a igreja Para deixar a tua alma legal Para não assassinar os outros Para ficar bem feliz Ótimo Mas não é isso Que é o mais Que é o crucial Para a existência humana Não é Isso está nítido E a ciência Deixa o desconfirmado Se nós não evoluirmos Tecnologicamente Para caramba Nós estamos fadados A extinção Sem considerar o resto Porque a gente precisa De sociólogo Para resolver os problemas sociais Nós precisamos De historiadores De repente Para não deixar as pessoas Se matar em nome de Deus Antes que A natureza Nos extingua Então é delicada a situação Mas é a ciência Vamos salvar o mundo então Lei zero O que diz a lei zero? Que se corpo A e corpo B Estão em equilíbrio térmico Corpo B e corpo C Estão em equilíbrio térmico Então A e C Também estão É o óbvio pululante Show de bola Galera Falamos um pouquinho De termologia Conceitos básicos E agora vamos entrar Numa área chamada Termometria Vamos aprender A medir a temperatura Embora O termômetro Mais famoso do mundo E para ti também Deves conhecer Esse termômetro De bulbo Existem outros tipos De termômetro Não existe? Até no final Da aula passada Eu falei do termômetro digital Ele não mede A temperatura Através de uma coluna De líquido Que cresce Ele mede A resistência elétrica Da onda E com isso Acha a temperatura Tem um termômetro Para medir a temperatura Do ar Que ele é muito bizarro É um termômetro Que é uma pistolinha Tu dispara ela No ambiente Ela vai emitir um barulho Esse barulho Um barulho quase inaudível Um infra-som Ele vai lá na parede Bate e volta E a pistola Mede a velocidade Do som no ar De acordo com a velocidade Do som no ar Ela diz a temperatura Porque quando a temperatura muda A velocidade do som no ar muda Então tu verguinho Que loucura Aliás Te falei do papelzinho Na testa dos bebês? Não te falei? Numa enfermaria Cheia de bebês chorando Aí uma enfermeira SUS Óbvio Aí tu imagina A enfermeira fica desesperada Para ver quem está febril Quem não está Qual bebê que ela vai atender primeiro? Ela passa colocando Um adesivo na testa do bebê Um adesivo azul Quando o adesivo fica vermelho É que ele está febril Então tu vê Para a enfermaria Existe esse termômetro Que é com cor A cor indica a temperatura do bebê Certo? Não apita nem nada Porque porque é uma choradeira Tu não vai escutar O apito, né? O termômetro Certo? Então tu olha a testinha do bebê Tá vermelho Esse aqui nós vamos ter que Tratar agora Certo? Então tu vê Um cara, por exemplo Que tem uma olaria Ele não tem dinheiro Para comprar um termômetro moderno Um termômetro a laser Tu aponta para dentro do forno E diz qual é a temperatura Porque existe esse termômetro também Ele capta a luz Que vem do corpo E já avisa qual é a temperatura Devido ao tipo de luz Que está saindo daquele corpo Sabe como é que o cara Na olaria faz? O tio do asdrubo? Ele pega lá Vários tipos de Parafina Que faz vela Sabe? Parafina Tem parafina Que derrete a 120 graus Tem parafina Que derrete a 80 Tem parafina Que derrete a 70 Ele pega parafinas Que derretem Em diferentes temperaturas E bota montinhos De parafina no forno Derreteu a parafina De 70 graus Ele sabe que chegou A 70 graus do forno Derreteu a parafina De 100 graus Chegou a 100 graus Derreteu a parafina De 120 graus Ele vai lá E desliga o forno Que chegou na temperatura Que ele queria Certo? Então tu vê Tem termômetro Que é quando derrete Que chegou na temperatura Certo? Que viagem, né? Só que hoje a gente vai se dedicar Um pouco mais A esse tipo de termômetro Termômetro de bulbo Qual é a substância termométrica Desse termômetro? O mercúrio E qual é a grandeza termométrica? A grandeza termométrica É a altura da coluna de mercúrio Quanto maior a altura Certo? Maior a temperatura Galera Desses caras aqui Aliás Tu concorda que é possível Que tenham existido línguas Em culturas remotas do mundo? Que foram extintas Antes de serem conhecidas? Línguas Que nós nem sabemos Que foi existida Aquela cultura Foi aniquilada Antes de deixar Alguma coisa documentada Ou sei lá O que podia ter ficado De rastro Foi destruído Pela natureza completamente Com certeza existiu isso Isso é sabido Hoje em dia Que algumas culturas Não deixaram As suas heranças Quando a galera Começou a estudar Temperatura pessoal Em vários locais do mundo Diferentes cientistas Estavam preocupados E mediram a temperatura Dos corpos E aí Cada sujeito Criou a sua maneira De medir temperatura Vai que um deles Morreu logo depois Que criou E pegou fogo Na casa do cara E queimou todo O trabalho do cara É possível Que a gente Nunca fique sabendo Da existência Dessa escala de temperatura Sim Mas três escalas termométricas Se espalharam Pelo mundo E são usadas Em tudo quanto é lugar São essas Mas não são as únicas Existem outras escalas Atualmente sendo usadas Aqui ou lá Mas de menos importância Então tu não precisa Te preocupar com elas Para o vestibular A primeira delas Seria o Fahrenheit Quando o Fahrenheit Criou a escala dele Ele já sabia Que ele tinha que escolher Duas temperaturas De referência Para poder criar A escala dele Olha o que ele fez Pegou um balde Botou neve Do quintal da casa dele Botou umas pitadinhas De sal E encheu de água E falou Zero Quando o Fahrenheit Disse Zero Fahrenheit Ele fez isso Pegou um balde Botou neve Sal Água Zero E ele pegou E disse 100 Meu corpo é 100 Foi assim que o Fahrenheit Criou a escala dele Disse que zero É uma mistura de água Gelo e sal E disse que 100 Era a temperatura Do corpo dele Fahrenheit é muito boa A temperatura do corpo humano Tu mede lá Deu 100 Tá ok Sete e poucos Tá febril Noventa e poucos Tá hipotermia Certo? Beleza? Simples assim Porém O Celsius Quando foi criar a escala dele Ele teve uma ideia Muito melhor Ele pegou a substância Mais abundante Em nossas vidas Água Disse Água para congelar Zero Água a ponto de borbulhar Fervendo 100 Porra cara Todo mundo tem água em casa Todo mundo pode botar água no fogo Esperar ferver E vai ter lá 100 graus Todo mundo pode pegar as pedrinhas de gelo Botar no copo Esperar alguns minutos Zero grau Ou seja Quem tem um termômetro em Celsius Que meça do zero ao 100 Pode verificar A precisão desse termômetro Na cozinha de casa Foi esse fato Que tornou a escala Celsius A mais usada no mundo Então Tu vai lá na Concha em China Se tu falar de escala Celsius Mesmo que eles não usem Eles vão entender Do que tu está falando Certo? Bom Hoje nós sabemos Que os 100 graus Celsius É 212 graus Fahrenheit Hoje nós sabemos Que 0 graus Celsius É 32 graus Fahrenheit O que vai nos permitir Achar uma relação matemática Entre essas escalas E tu não precisa decorar Que 100 é 212 E 0 é 32 A não ser que tu vá fazer Um vestibular muito Muito, muito, muito foda Se tu for fazer Medicina na UF Que não precisa decorar Certo? Não precisa decorar Porque eles vão te fornecer Essas ideias Mas não Foda mesmo Era esse cara aqui Não, não é esse não Ele também é bom Esse cara é foda Tanto que ganhou a comenda De Lorde Da coroa britânica Lorde Kelvin Não é o nome original dele É o título que ele ganhou Da Inglaterra Lorde Kelvin O bicho era foda Olha o que ele pensou Assim como nós Ele aprendeu que temperatura é média E aí Ele pensou Quando a temperatura aumenta A agitação aumenta E o átomo vibra mais E aumenta de tamanho Inclusive Por isso que a coluna De mergulho dilata E aumenta E aí ele pensou Mas então Se a temperatura diminui A vibração Diminui E uma coisa que vai diminuindo Não pode diminuir para sempre Ah não Eu acho que deve ter Uma menor temperatura que existe Ele pensou Filosofando Viajando na maionese Ele pensou Deve ter uma hora Que a temperatura Não desce mais E aí ele começou A pesquisar Ao longo da vida dele Qual seria Essa menor temperatura Que existe Que ele chamou Primeiramente De zero Kelvin Né O zero Kelvin A menor temperatura Que existe Na verdade Ele não chamou De zero Kelvin Que ele ia se achar demais Ele chamou de zero Zero absoluto Depois para puxar O saco do cara Que a gente disse Que era zero Kelvin O Kelvin Não era bom Nem nada Já sabia Que a escala Mais usada No mundo todo Era a Celsius Por ser uma escala Que tem os pontos fixos Ponto de vapor E ponto de gelo Muito legais Muito criativos Ele passou Meses e meses Da vida dele O Lord Kelvin Trabalhando com gases A baixa pressão Fazendo um trabalho Matemático De difícil compreensão E ele descobriu Teoricamente Ele descobriu Teoricamente Qual é a menor Temperatura que existe Vocês lembram Qual é a menor Temperatura que existe Isso É o zero absoluto Mas em Celsius Quando ele lançou Um livro Dizendo qual era A menor temperatura Que existe E explicando Como é que ele chegou A ela A galera começou A rir A galera dele Ah o Kelvin É um babaca Como assim Se tu esfriar mais A temperatura diminui Não tem essa de zero A maioria dos cientistas Estava descrente Da ideia dele E ele falando Não pô Aqui matematicamente Eu acho que é isso Eu acho que é isso E mesmo Depois de não terem Confirmado Tecnicamente Na época dele Os estudos dele A galera Que começou a estudar O trabalho dele Começou a perceber Que o cara não era fraco Não Que ele estava Correto E atualmente Nos grandes refrigeradores Nos laboratórios Mais modernos do mundo Já foi confirmado E o cara estava certo O cara estava certo É 273,15 A menor temperatura que existe Menos 273,15 Aqui no ensino médio A gente ignora O vírgula 15 Deixa eu falar Cuidado O Celsius O Kelvin Já que ele Estava seguro De que ele tinha descoberto A menor temperatura que existe Ele queria achar Uma relação Fabricar uma escala Que estivesse relacionada Com a Celsius De maneira que fosse fácil Pensar sobre ela Para que a escala dele Também se espalhasse Pelo mundo Junto com a Celsius E olha o que o cara fez Já que zero Kelvin É menos 273 graus Celsius Quando essa escala Celsius Sobe até zero Quantas unidades subiram? E aí o Kelvin pensou Vou fazer a minha escala Subir 273 unidades Vai parar onde? Quando de zero A escala Celsius Subir até 100 Variou quanto? De zero para 100 100 unidades Qual vai ser aqui a temperatura? 373 Kelvin É por isso que a gente fala Que 100 graus Celsius É 373 Kelvin E zero graus Celsius É 273 Kelvin Por isso que essas escalas São chamadas de escalas centígradas Porque do ponto de gelo Ao ponto de vapor Tem 100 unidades A escala Fahrenheit É centígrada Não, uma merda Não é centígrada É horrível pensar nela Mas os países Que se acostumaram A usar ela Não largam Os ingleses E os colonizados Pela Inglaterra Os norte-americanos Certo? Até hoje Nos jornais No noticiário Eles anunciam em Fahrenheit Tá? Então se algum dia Vai dar 100 Fahrenheit É um lugar Não é o fim do mundo É 36 graus É quente pra caramba Mas não é o fim do mundo Certo? Galerinha Nós vimos como é que ficariam Termômetros Nessas diferentes escalas Lado a lado Só que nós precisamos De uma relação Matemática Entre esses termômetros É aí que entra O famoso joelho Exatamente Que na verdade É o teorema de Thales Que nós vamos usar Como eu vou te mostrar Já na sequência Batei o sinal É meio dia e vinte Né? Tô viajando Tô viajando